Eu não tenho muita coisa pra te dar Mas esse meu jeito carente talvez já estou Passei na sua vida despejando amor Curado aqui dentro guardei pra você E eu não entendo tão bem tua cabeça assim Pois tudo que eu mais quero é te fazer feliz Mas já nem sei se você quer estar aqui perto de mim Espero toda noite você Truzo a cidade pra poder te buscar Bato na tua porta pra tentar entender Te falar Que tudo que eu mais quero é você Antes que seja tarde eu tenho que arriscar Abrir o jogo pra depois não me arrepender É só dizer que vai se entregar Eu não tenho muita coisa pra te dar Nessa noite eu vim pra te mostrar Que você é o mesmo melhor que ultimamente me aconteceu Nessa minha casa chave pra entrar Nem sei se pretende mas venho pra ficar Eu tive tudo esse meu jardim como num sonho me apareceu Mas esse meu jeito carente talvez te assustou Passei na sua vida despejando amor Curado aqui dentro guardei pra você E eu não entendo tão bem tua cabeça assim Pois tudo que eu mais quero é te fazer feliz Mas já nem sei se você quer estar aqui perto de mim Olha o refrão, vai! Espero toda noite você Cruzo a cidade pra poder te buscar Bato na tua porta pra tentar entender Te falar Que tudo que eu mais quero é você Que tudo que eu mais quero é você Que tudo que eu mais quero é você Abre o jogo pra depois não me arrepender É só dizer que vai se entregar Te falar Eu espero toda noite você Eu espero toda noite você Cruzo a cidade pra poder te buscar Eu bato na tua porta pra tentar entender Te falar Que tudo que eu mais quero é você Que tudo que eu mais quero é você Antes que seja tarde eu tenho que arriscar Abre o jogo pra depois não me arrepender Te falar É só dizer que vai se entregar Agradecer o trabalho lindo também dessa música É o Wilson Prateado, produtor dessa música Muito obrigado Vamo junto E vai se entregar Essa é nossa papai